Olá, ministros do governo estiveram em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira. Eles conversaram com a imprensa sobre as novas ações de ajuda ao Estado. Acompanhe como foi. Boa tarde, senhores e senhoras, boa tarde, amigos e amigas. Vamos dar início à nossa coletiva diária de prestação de contas das ações do governo federal e apoio ao trabalho realizado pelo governo do Estado, as prefeituras. Nosso trabalho aqui é um trabalho complementar, um trabalho suplementar, nesse momento dramático que vive o Estado do Rio Grande do Sul, que nós precisamos ter uma grande sinergia entre órgãos públicos, privados, sociedade, voluntariado, para a gente poder estar à altura desse desafio que está colocado para nós nesse momento. Como você sabe, juntamente com o ministro Valdez Góes, nós dois estamos designados pelo presidente Lula para coordenarmos esse trabalho. Falamos hoje duas vezes com o presidente Lula, que está acompanhando passo a passo cada iniciativa, cada ação aqui no Estado. E estamos recebendo o ministro Juscelino, ministro das Comunicações, ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Encontram-se aqui na mesa conosco o nosso amigo Volney, que é o nosso secretário nacional da Defesa Civil, o Filipe Proença, que é o secretário de Atenção Primária e Saúde, o Márcio Garcia, diretor do Departamento de Emergência e Saúde Pública do Ministério da Cidade, o Filipe também, o Baneco, que é da SECOM, responsável aqui pelo nosso escritório, e também o Fred Siqueira, presidente da Telebrás. Muito bem-vindo, Fred, para prestar aqui as informações a vocês sobre as principais atividades, as principais ações do dia. Nós estamos num trabalho intenso, focado ainda em duas frentes. Nós ainda temos um grande número de desaparecidos e desaparecidas, e isso exige um esforço muito grande de suporte no trabalho do resgate. E cada vez mais estamos desafiados a poder dar conta desse enorme e complexo desafio que se trata da questão das pessoas que estão nos abrigos. Nós temos quase 70 mil pessoas em abrigos, nós temos um outro contingente muito grande de pessoas que estão fora das suas casas, mas não foram para abrigos, estão de forma provisória, em casa de parentes, em casa de amigos. Mas muitas dessas pessoas também não têm hoje condições de se alimentarem de forma adequada, acabam indo no abrigo em busca de água potável, em busca de alimentação, pessoas que saíram de casa com a roupa do corpo, que não têm material de higiene, gêneros de primeira necessidade, material de limpeza. Isso exige uma enorme logística. E nós estamos, desde ontem, trabalhando com muita força, eu, ministro Valdez, no sentido de fazer chegar o mais rapidamente possível nas cidades e nos abrigos, os purificadores. Um trabalho de voluntariado, envolvendo vários empresários, entre eles o Felipe Neto, coordenado pela primeira-dama Janja, que possibilitou que chegassem no Estado 220 purificadores. Cada um deles suficiente para purificar 5 mil litros de água por dia. Isso significa 1 milhão e 100 mil litros de água por dia. Hoje nós já estivemos reunido com o prefeito Melo, estivemos reunido com o prefeito Marcelo Maranata, em Guaíba, estivemos em São Leopoldo, ontem já estivemos em Canoas. E nos próximos dias nós vamos concluir a entrega, hoje já está sendo feita a entrega em vários municípios dos purificadores, para que o mais rapidamente possível, nos abrigos, a gente tenha condições de ter água potável. Antes de eu passar aqui para o ministro Valdez, eu quero aqui fazer um registro muito importante a vocês. Nós estamos num momento muito delicado, um momento muito difícil, que envolve todas as autoridades públicas, todos os órgãos públicos do Estado, com forte participação da imprensa. A imprensa tem tido um papel muito importante de garantir que a informação com credibilidade possa chegar nas pessoas. Mas, lamentavelmente, nós estamos assistindo uma guerra de contra-informação, de disseminação de mentiras e de fake news, que hoje ela é altamente prejudicial para o trabalho integrado que está sendo feito. Falo aqui meu nome, mas falo em nome de todos aqueles que estão coordenando essa atividade. Infelizmente, todos os dias são produzidas duas, três fake news novas, que são espalhadas, disseminadas de forma industrial, tirando a capacidade de trabalho, a energia das autoridades, que gastam boa parte do tempo para desfazer a mentira, para desfazer as informações que, de forma industrial, estão sendo veiculadas, de forma criminosa. E nós precisamos denunciar isso. E mais do que isso, nós fizemos uma denúncia na Polícia Federal, na Advocacia Geral da União, e vamos agir com rigor para identificar quem está produzindo e quem está fazendo isso. Ontem à noite, para concluir aqui a minha intervenção, surgiu uma fake news mentirosa. Dois médicos, um médico e uma médica, postaram um vídeo, mais ou menos com o mesmo teor, de que eles tinham amigos e amigas em outros estados, que estavam dispostos a fornecer remédio, insumos para os hospitais, que tinham aviões particulares para trazer todo esse material para o Rio Grande do Sul, mas que a Anvisa estava impedindo que esses aviões viessem para o Rio Grande do Sul e esses médicos faziam um apelo público para que a Anvisa flexibilizasse as suas regras, porque os remédios e os insumos estavam sendo impedidos. É mentira isso. É uma mentira. A Anvisa publicou uma nota às 10 horas da noite porque estava disseminado nas redes sociais essa mentira. E esses dois médicos já foram encaminhados para a Polícia Federal, para a Advocacia Geral da União, e foram encaminhados para o Conselho Federal de Medicina por estarem agindo de forma criminosa durante o estado de calamidade, disseminando o pânico, a mentira e a desinformação. Mentem também aqueles que fazem questão de prejudicar o trabalho do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, levantando suspeitas de que o Brasil pudesse, de forma deliberada, não estar aceitando ajuda internacional. Isso é uma mentira. Que nós estaríamos exigindo nota fiscal de caminhões que estão transitando com donativos é mentira. E tudo isso, gente, cria esse ambiente que, infelizmente, o que era para ser um grande esforço de todos nós, a gente precisa daí estar o tempo inteiro desmentindo esse tipo de situação. Então, quero agradecer à imprensa, que tem sido muito importante como uma fonte confiável de informação, e numa hora como essa, mais do que qualquer outro momento, nós precisamos transmitir segurança para a população, para que essa população saiba onde ela pode ter uma informação confiável. E no decorrer aqui dessa conversa, vocês vão ter a oportunidade de saber outros episódios que estão acontecendo, e que é fundamental para nós que eles sejam desmentidos. O ministro Valdez vai falar um pouco aqui sobre algumas ações, algumas medidas, e depois eu quero que o Valnei fale um pouquinho sobre o tema relativo à portaria dos recursos emergenciais, e o que ela significa, para que ela serve. Depois nós vamos ouvir Juscelino, que tem importantes informações, o ministro Silvio, e os demais companheiros aqui que têm informações para trazer para vocês. Ok? Ministro Valdez. Muito bem. Complementar o ministro Pimenta, nosso querido ministro Juscelino, ministro Silvio Almeida, os colegas do SUA e SUS, também aqui da Defesa Civil Nacional, o Valnei. Primeiro, reafirmar aqui a recomendação diária do presidente Lula, diária. Hoje já falamos três vezes com o presidente, ligou com a gente para falar com o prefeito, depois com outro prefeito, ali de Guaíba e de São Leopoldo, e sempre recomendando que a gente fortaleça firmemente as ações de resgate, daquilo ainda que se faz necessário, as ações de cuidar das pessoas nos abrigos, e que são desafiadoras as ações, de reestabelecimento de serviços essenciais. Então, não é fácil, mas tem um trabalho hercúleo na transversalidade de vários colegas ministros, a exemplo do que o nosso querido Juscelino vai poder aí detalhar, na questão da comunicação, da conectividade, como fazem os outros colegas, exemplo do Renan, na questão das vias para chegar alimentos, chegar combustível, chegar oxigênio, aquilo tudo que é necessário nesse momento de crise. e também reestabelecimento de abastecimento, que para a gente é prioridade, não basta ter o recurso à prefeitura, o governo do estado, e às vezes com dificuldade de adquirir o produto. Obviamente tem uma campanha de doação do Amapá, meu querido estado, até o Rio Grande do Sul, por onde começou a solidariedade da população, com o povo atingido pelas enchentes, mas tudo isso depende de logística, seja aérea, fluvial, marítima e até terrestre, que é mais difícil de chegar aqui. Então essa é a recomendação do presidente, continuar salvando vidas, tratando bem dos abrigados, com todo o carinho, com a atenção que os que merecem, e o reestabelecimento de serviços e o reabastecimento. Os números vocês devem ter aí, mas é importante a gente lembrar. Nós temos já, chegamos a 400, perdão, 423 municípios já em situação de calamidade, ultrapassamos quase 70 mil em abrigos, e em torno de quase 170 mil em casa de parentes. Dá para ter uma ideia dos desafios que é isso. E chegando a quase um milhão e meio de pessoas atingidas. Nós temos empregados mais de 42 equipamentos de helicópteros, das Forças Armadas e dos governos estaduais, em torno de 243 embarcações, das mais diversas, e 2.500 homens direto trabalhando, perdão, 2.500 veículos direto trabalhando nessas operações. E aí são milhares de homens. Eu quero até fazer uma ressalva aqui, que se cobra muito, a Força Nacional presente. Nós temos envolvidos aqui já na operação dessas milhares de pessoas, homens e mulheres, só do Ministério da Justiça, mil. E aí estão também os da Força Nacional. Então, nós já temos mais de mil homens aqui, entre Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, e que é empregada de acordo com a solicitação do Estado. O Estado vai solicitando a empregabilidade da Força, a Força vai sendo mobilizada para cá, que pode chegar até a empregabilidade de mais de 600 homens da Força Nacional aqui, que é um esforço que está sendo feito. Nós temos uma questão que nos deixa ainda de alerta. As previsões do tempo para que Porto Alegre, Guaíba e adjacentes não são muito boas, de sexta-feira até segunda. Existe uma previsão meteorológica de mais 150 milímetros, não concentrado necessariamente em sexta, sábado e domingo, mas distribuído ao longo desse período. Guaíba já baixou da cota dos 5 metros, mas a gente não sabe se essa velocidade vai continuar uma vez que Lagoa dos Patos continua ultrapassando a sua cota e o rio Uruguai também. Então, isso segura as águas do Guaíba. E esse indicador de 150 milímetros de chuva aqui de sexta a segunda, se se confirmar, certamente nós teremos uma concentração novamente aqui na região metropolitana. Então, ficar isso como alerta. O Pimenta já se referiu, nós estamos visitando os municípios. Hoje à tarde, nós deixamos de ir por conta da coletiva, da agenda sobre comunicações e outras agendas com o ministro Silvio e o ministro Hélito. Amanhã nós retomamos as agendas nos municípios, no sábado inteiro também, domingo. Preferencialmente os 10 municípios que têm as maiores quantidades de pessoas abrigadas. Há uma concentração muito fortemente em 10 municípios. Então, nós preferencialmente estamos visitando esses abrigos, esses municípios, os prefeitos dialogando com eles, levando ações como essa do purificador de água. Hoje tem no Rio Grande do Sul purificador suficiente, que ao longo dessa semana a gente vai estar distribuindo em todos os locais para processar mais de 1 milhão e 100 mil litros de água tratada por dia. Então, isso garante uma cota mínima de 10 litros de água tratada por pessoa abrigada se chegar a 100 mil pessoas. O que é um resultado aí fundamental em termos de saúde pública. O presidente Lula fez novos anúncios, como vocês já sabem, para os trabalhadores afalariados, para os beneficiários de programas sociais, para Estado e municípios, para empresas, produtores rurais. Na segunda-feira vai estar recebendo o governador Eduardo Leite para tratar prioritariamente da agenda sobre a renegociação do serviço das dívidas do Estado do Rio Grande do Sul. E na terça-feira ele já fará anúncios também de benefício para pessoas físicas. Então, aqueles mais sofridos, além de todas as políticas nas transversalidades sociais, de saúde pública, de benefícios antecipados, de assistência humanitária, além de tudo isso, o presidente fará anúncio na próxima terça-feira, porque são vários anúncios para as famílias, para os trabalhadores e trabalhadoras que certamente precisam de algum tipo mais de benefício. Então, com isso, eu passo a palavra aqui, devolvo a palavra ao ministro Pimenta e fico à disposição para os esclarecimentos na parte da Defesa Civil que o Volney fará e eu posso completar alguma informação. Muito bem, eu vou passar a palavra para o Volney e eu quero aqui pedir muito que vocês prestem atenção devido a uma uma campanha de desinformação sobre a portaria que autoriza os municípios a receberem recursos humanitários de caráter emergencial. Essa é uma portaria que foi editada para facilitar a vida dos municípios para fazer com que o recurso possa chegar imediatamente e infelizmente acabou sendo divulgado hoje em alguma cidade como se esse fosse o valor total, como esse fosse o recurso que o governo federal está usando para ajudar as cidades que é um absurdo porque na verdade esse é um dinheiro para já menos de 24 horas para comprar água comida material de limpeza material de higiene quando não tem mais como esperar aprovar o plano de trabalho isso precisa ser muito esclarecido para que as cidades saibam que elas podem usar esse recurso imediatamente sem prejudicar outros planos outros projetos que porventura serão necessários no próximo período Forney Ministros companheiros aqui de governo federal mas fazer esclarecimentos aqui né ministro Pimenta bom na nossa atuação na situação de emergência de rotina nós trabalhamos com planos de ajuda humanitária e de reestabelecimento para dar uma resposta ações de resposta aquelas populações impactadas pelo desastre após essa resposta vem a possibilidade de apoiar municípios com planos de recuperação ou reconstrução então essa é a nossa rotina em desastres anteriores e municípios que já sofreram no ano passado no ciclone 1 2 e no evento de outubro e novembro já tem alguma experiência então são capazes de fazer esses planos sem maiores problemas então para esses a gente já aprovou ajuda humanitária para 42 municípios no valor de 45 milhões ajuda humanitária é o que o ministro Pimenta relatou aqui ele pode comprar comida água materiais de limpeza de higiene combustível para que a defesa civil do município consiga fazer as suas ações ali bem nós lá no plano do restabelecimento que são pequenas avarias na infraestrutura pública e aquela limpeza grande que tem que fazer logo após a água abaixar nós já liberamos para 17 municípios aproximadamente 5 milhões então na rotina nós já liberamos 50 milhões mas tem aqueles municípios que não tem essa facilidade primeiro porque não tiveram a experiência do desastre anterior e segundo porque as comunicações estão muito debilitadas os municípios sequer conseguem falar o telefone falar a internet temos muitos problemas em muitos municípios do estado para esse a gente criou o rito que a gente está chamando de rito sumário o rito sumário é para atender aquela prefeitura que precisa de um dinheiro rápido de imediato então fizemos uma categorização aqui para aqueles municípios até 50 mil habitantes nós estamos liberando imediatamente 200 mil reais basta o prefeito nos encaminhar um ofício pedindo apoio para ajuda humanitária e ele pode colocar esse recurso para comprar comida água kits de limpeza higiene combustível tudo que está ali na nossa orientação operacional para aquele município que tem entre 50 50 e 100 mil habitantes ele é contemplado imediatamente com 300 mil reais e acima de 100 mil reais nós apoiamos o município com 500 mil reais é para ser rápido para ser imediato para facilitar a vida do prefeito nesse momento que ele não consegue trabalhar dentro da rotina vamos dizer para construir um plano para ser analisado e para a gente liberar o dinheiro ministro Pimenta ministro Valdez ministro Juscelino ministro Silvio algumas notícias tem sido veiculadas que nós demoramos 60 dias para repassar os recursos isso é uma mentira é uma mentira nem em outros desastres a gente demorou a gente passa o recurso no menor tempo possível neste evento nós estamos trabalhando em aprovação num dia no outro dia a gente empenha e no dia seguinte no segundo dia a gente passa o recurso financeiro isso só é possível porque o presidente Lula nos garantiu orçamento nós temos orçamento suficiente para dar conta de todos esses eventos que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e para suportar as ajudas de plano de assistência humanitária plano de restabelecimento e plano de reconstrução quando for a hora ok então com esses esclarecimentos fico aqui aberto a perguntas para maiores esclarecimentos obrigado ministro Juscelino está aqui tratando um tema muito importante no estado que é a questão da conectividade teve uma agenda muito importante hoje com as operadoras aqui no estado com os provedores tem informações muito importantes e muito relevantes bom primeiramente boa tarde a todos hoje nós viemos aqui ao Rio Grande do Sul em comitiva delegada pelo presidente Lula eu ministro Silvio ministro Elton Dias presidente da Telebrás e demais órgãos para nos somarmos aqui ao ministro Pimenta ministro Valdez secretário Valnei todos que estão aqui presentes no dia a dia e na nossa área que é o setor das comunicações um setor que também como vários foi fortemente atingido aqui no estado um setor que hoje pode se falar que é essencial na vida das pessoas assim como energia assim como água a comunicação a internet a telefonia se tornou um item fundamental inclusive para ajudar a salvar vidas nesse momento onde ainda está muito agudo o problema com ações de salvamento ações humanitárias previstas esse reestabelecimento do setor de comunicação com certeza ajuda justamente a buscarmos aqueles irmãos gaúchos que estão precisando ainda ser localizados precisando de salvamento de ajuda humanitária e é nessa linha que nós estamos atuando ao lado de todo o setor que presta serviço aqui no Rio Grande do Sul então temos feito reuniões quase que diárias com o setor de telecomunicações aqui gaúcho tanto com as grandes operadoras de telefonia móvel a Claro a TIM a Vivo que prestam serviço de banda larga móvel hoje ontem nós tínhamos cerca de 227 municípios com afetação parcial ou seja que tinha algum tipo de problema de cobertura de alguma operadora naqueles municípios hoje baixou para 222 municípios ainda estão com afetação parcial dos serviços e ontem tínhamos seis municípios com afetação total dos serviços de conectividade de banda larga móvel e hoje baixou para quatro municípios que ainda estamos com dificuldades de acesso das equipes para poder estar restabelecendo esse serviço de conectividade e de comunicação mas temos ações paralelas acontecendo além das operadoras estarem atuando para poder retomar os serviços da cobertura de telefonia da banda larga móvel os provedores também de médios e pequenos portes muito presentes no interior do estado também estão dentro do possível com suas equipes mobilizadas para restabelecer os serviços claro que aqueles que não foram atingidos gravemente ou parcialmente porque alguns provedores aqui do estado pequenos que tinham mil, dois mil três mil clientes mais localizados em alguma cidade grande ou em cidades pequenas alguns deles foram totalmente atingidos ou seja toda sua rede foi por água abaixo então hoje nós reunimos aqui com a internet sul que é a associação dos operadores das provedores de internet do Rio Grande do Sul onde eles nos colocou a situação são centenas de provedores aqui no estado que foram atingidos então nós reafirmamos a ele a internet sul ao setor que o governo do presidente Lula assim como tem dado total atenção nos resgates nas ações humanitárias através da defesa civil nacional tem buscado atuar em todas as áreas e no setor das comunicações não será diferente primeiro nesse momento é importante retomar o que for possível muitos desses lugares a gente não consegue mensurar ainda os danos estamos aguardando ainda baixar a água mas que o governo vai estar ao lado do setor para ajudar esses operadores a se reerguer a manter os empregos manter os serviços funcionando para a população aqui do estado do Rio Grande do Sul da mesma forma nós temos estamos tendo a cooperação e a parceria da Telebrás que é uma empresa brasileira responsável pela política de inclusão digital de conectividade via satélite o presidente da Telebrás está junto conosco aqui na comitiva o Telebrás disponibilizou algumas antenas para conectividade satelital algumas delas inclusive estão servindo aqui ao QG do Exército servindo a Defesa Civil Nacional servindo as equipes de apoio e servindo também a unidades de assistência à população por exemplo nós temos aqui o Dourado do Sul que ainda passa por uma situação muito grave como todos aqui sabem ela é um dos municípios que está com afetação total dos serviços de comunicação mas nós temos lá três antenas da Telebrás garantindo conectividade na Secretaria de Saúde onde está tendo muitos problemas de saúde no Hospital de Campanha do Exército também está lá uma antena instalada assim como também uma disponível para o Corpo de Bombeiros e nessa vinda nossa de hoje aqui nós conversamos aqui com o QG do Exército da Operação com a Defesa Civil Nacional para disponibilizar mais antenas de acordo com a necessidade e a demanda que eles vão estar organizando e nos colocando a Telebrás vai estar ampliando esses serviços não só para esses órgãos assistenciais mas também vamos estar colocando a disposição dos órgãos de governo através da Secretaria de Relações Institucionais o governo estadual os governos municipais as prefeituras que necessitarem também desse suporte da Telebrás do Ministério nós vamos estar disponibilizando antenas para garantir essa comunicação essa conectividade inclusive é essencial para poder ter essa interação com o governo federal de informações de solicitação dos recursos através dos municípios do governo do estado que é importante a gente sabe que alguns municípios foram fortemente atingidos que não tem uma estrutura física ali ainda reorganizada para poder estar fazendo a organização e essas solicitações então vamos estar atuando nessa forma da mesma forma os Correios que é uma empresa também vinculada ao Ministério das Comunicações é a maior empresa pública do Brasil com maior capilaridade tem tido um papel muito importante justamente nessa arrecadação de doações os Correios que desde segunda-feira tem feito esse trabalho não só em arrecadar mas ajudando a triar para que essas doações cheguem de forma organizada aqui que é muito importante chegar de forma organizada esses itens essenciais que estão sendo necessários para dar o suporte a todos esses abrigos que estão aí abrigando cerca de 70 mil pessoas hoje aqui tem também atuado nessa direção o Correio já arrecadou cerca de 1.250 toneladas de itens estão sendo triados algumas toneladas já chegaram ao Rio Grande do Sul e além disso tudo de forma gratuita essa logística dos Correios está servindo de apoio aqui é importante destacar e da mesma forma a sua estrutura aqui do Rio Grande do Sul também tem dado suporte ao Exército à Defesa Civil na distribuição local dos queijos local para poder fazer chegar os abrigos 1.250 toneladas já foram arrecadadas estão em triagem e algumas cerca de 80 toneladas já chegaram aqui ao Rio Grande do Sul e está sendo organizado essa logística também para estar fazendo essa distribuição então vamos estar atuando ministro Pimenta ao lado do setor para garantir a retomada dos serviços o mais rápido possível e num segundo momento junto com todos os atores do governo do presidente Lula como ele tem reafirmado vamos estar ao lado do setor para garantir a recuperação de todos aqueles que foram atingidos para manter o emprego manter os serviços retomar a economia e a gente sabe que é um setor muito importante é esse setor hoje essencial das comunicações para toda a cadeia produtiva hoje de um estado e nós vamos estar acompanhando isso de perto e ajudando a reerguer ao lado de mãos dadas todos juntos aqui pelo Rio Grande do Sul obrigado ministro Juscelino queremos agradecer muito a presença do ministro Silvio Almeida nosso ministro dos direitos humanos que tem essa sensibilidade enorme num momento dramático como esse e acompanhar de perto a situação do nosso povo e vou passar para o Silvio para poder falar um pouco sobre a agenda dele aqui no estado quero em primeiro lugar desejar uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes acho que é boa noite já né boa tarde boa noite eu gostaria de cumprimentar todos os meus companheiros aqui nessa mesa quero fazê-lo na pessoa do ministro Pimenta e do ministro Valdez e eu quero dizer aos dois aqui particularmente que eu tenho muito orgulho de servir o Brasil ao lado de vocês dois e agradecer imensamente o que tem sido feito em parceria com a sociedade gaúcha com as autoridades também aqui constituídas bom primeiro lugar eu quero fazer coro ao que já foi dito pelo ministro Pimenta em relação as fake news ministro Pimenta o senhor vai muito bem quando diz o seguinte essas pessoas que estão fazendo isso nesse momento elas não podem ser chamadas de outra coisa que se não criminosas são criminosos que tem nesse momento tão difícil e veja fake news não é só mentira na verdade é um método que se utiliza da mentira para criar uma espécie de desorientação cognitiva com finalidades políticas e a finalidade política que me parece muito clara que é para descredibilizar o trabalho das instituições e também da sociedade civil que nesse momento tem que estar unidas para fazer frente ao tamanho dessa tragédia que nós estamos vendo então nós precisamos a todo momento e assim de maneira muito mas muito firme combater quem está divulgando essas mentiras que estão de fato atrapalhando esse trabalho tão importante que no fim das contas é um trabalho para salvar a vida das pessoas então o ministro Pimenta é exatamente isso são criminosos e tem que ser tratados como tal em relação as agendas do Ministério dos Direitos Humanos aqui no Rio Grande do Sul bom primeiro para informar que as equipes do Ministério dos Direitos Humanos já estão aqui já há alguns dias por meio da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos que cuida justamente de receber denúncias de violação de direitos humanos que também procura auxiliar no cuidado das pessoas que são as pessoas mais vulneráveis as pessoas que diante de uma tragédia desse tamanho que pega todo mundo que pega todo mundo há pessoas que certamente são pessoas que são atingidas de maneira mais dura de maneira mais brutal pelo que aconteceu e também nós temos um trabalho no Espimento que é um trabalho voltado para a documentação civil nós temos uma coordenação documentação civil que está aqui apoiando as autoridades do Rio Grande do Sul especialmente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a Secretaria de Direitos Humanos e de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul na hora de devolver às pessoas a possibilidade de ter o mínimo de documentos para que elas possam acessar os seus direitos então a nossa preocupação é essa as pessoas perderam tudo os documentos ficarem embaixo da água como é que a gente faz agora então nós criamos uma força-tarefa juntamente com o Estado do Rio Grande do Sul para conseguir tirar os documentos das pessoas que perderam a primeira coisa é o documento de identidade a pessoa perde a certidão de nascimento perde a certidão de casamento e portanto não tem como conseguir um documento de identidade então nós estamos correndo atrás disso da maneira mais séria possível ministro Valdez nós também tivemos um apoio muito grande das pessoas da defesa civil ou seja e que nós estamos ajudando também com o voluntariado a gente vai precisar de voluntários vão precisar ir até os abrigos para as pessoas preencherem formulários as pessoas estão sem condições de acessar o serviço diretamente então muitos voluntários estão mobilizando uma rede também juntamente com as entidades da sociedade civil a central única das favelas está ajudando muito a gente nisso para a gente conseguir fazer esse esforço para tirar documento outra preocupação nossa é como eu falei com os grupos vulneráveis mas olhar para criança e adolescente então fizemos uma reunião hoje ministros pessoas aqui presentes e outras pessoas aqui presentes fizemos uma reunião com os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos para saber qual a situação de criança e adolescente diante dessa crise então há uma série de situações que vão exigir da gente um cuidado especial mas eu quero também dizer o seguinte as autoridades do Rio Grande do Sul do governo do Rio Grande do Sul do Tribunal do Rio Grande do Sul com apoio do Conselho Nacional de Justiça enfim estão atentos à situação de crianças e adolescentes assim como também de pessoas idosas pessoas com deficiência pessoas em situação de rua e também pessoas encarceradas isso é uma preocupação nossa porque em alguns lugares nós tivemos uma situação em que foi necessária a transferência dessas pessoas encarceradas para outros lugares a fim de preservar a vida das pessoas que estão cumprindo ou pena ou medida sócio-educativa então essa é uma preocupação que nós temos outro caso que foi relatado também casos que chegaram a nós foram os casos relacionados a abusos ocorridas principalmente em relação a crianças dentro de alguns abrigamentos nós queremos dizer o seguinte foram casos pontuais mas que a polícia as autoridades policiais já estão tratando do problema as pessoas os suspeitos foram presos foram presos e portanto o nosso trabalho agora é garantir que crianças adolescentes e mulheres tenham a sua segurança reforçada quando nesses abrigamentos estamos conversando também com as autoridades do Rio Grande do Sul com parceiros também da iniciativa privada para que a gente consiga estabelecer um sistema de proteção mais efetivo em relação a crianças adolescentes e mulheres a fim de que diante dessa tragédia nós possamos ter um olhar especial para aqueles que mais precisam a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos assim como a condenação de registro civil continuará no território do Rio Grande do Sul e na próxima semana outras equipes do Ministério de Direitos Humanos também irão se somar aos esforços aqui já empreendidos pelo restante das autoridades que aqui estão presentes e ajudar a sociedade civil a Secretaria da Pessoa Idosa também mandará seus técnicos aqui para avaliar a Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência nós também temos que olhar para essa questão o Ministro Valdez me experimenta porque inclusive não funciona doações pessoas que estão precisando de cuidados especiais por conta da sua condição cadeira de roda muleta e tantos outros equipamentos que vão ser necessários para que as pessoas tenham o mínimo de dignidade nesse momento tão difícil muito obrigado ministro eu quero comunicar a vocês antes de passar para o representante do Ministério da Saúde nosso secretário Proença que o ministro Wellington está em Porto Alegre o ministro Wellington infelizmente por conta do trânsito não está conseguindo chegar a tempo aqui da nossa coletiva cumpriu uma série de agendas em Porto Alegre hoje visitando abrigos visitando várias instituições orientando o trabalho da assistência social e pede que a gente reforce aqui a informação que o pagamento do Bolsa Família será antecipado por dia 17 de maio para todos os municípios no Rio Grande do Sul portanto será feito um pagamento antecipado no dia 17 de maio e os beneficiários do BPC dia 24 de maio será feito um pagamento para todos os municípios com calamidade e na mesma data estará disponível mediante requerimento antecipação de um salário mínimo com 90 dias de carência e reembolso em 60 parcelas após o último mês da carência então pode receber o BPC se quiser antecipa um salário mínimo a mais com 90 dias de carência e pague em 60 parcelas praticamente um valor muito pequeno que é uma outra forma de ajudar as pessoas a poderem ter uma renda uma receita extra nesse momento de dificuldade por essa transfere e voltando a gente se quiser precisa ir ficar no horário e aí se você ficar com isso aí para o horário do recorte mas não bom acho que é bom falar o Silvio e o Juscelino já vão se deslocar o Silvio e o Juscelino estão se deslocando estão voltando hoje para Brasília obrigado Silvio obrigado Juscelino abraço é bom fiquei em contato lá fica mais para perto só não ficar longe dos microfones bom boa tarde experimentar o ministro Pimenta em nome dele todos os membros da mesa destacar algumas linhas de ação que o Ministério da Saúde tem trabalhado no Rio Grande do Sul inicialmente os hospitais de campanha então a ministra Nízia esteve na montagem do hospital de campanha de Canoas tem realizado atendimentos importantes para aquela região os três primeiros dias foram 377 atendimentos no hospital de campanha temos condições de ampliar capacidade de atendimento desses hospitais a medida que tenhamos condições de implantação desses hospitais junto com os que estão sendo implantados pelo exército e pela marinha no âmbito da Força Nacional do SUS temos um grande quantitativo de profissionais aqui da Força Nacional do SUS dedicados ao hospital de campanha são 136 profissionais e além disso completamos uma equipe de aeromédicos com a chegada de mais profissionais ontem em Canoas são 35 aeromédicos que tem esse papel de junto com os helicópteros executarem trabalhos de atendimento de chegar naquelas populações que tem mais dificuldade mesmo de acesso a serviços de saúde de chegar naquelas populações que estão precisando também de transferências então é um trabalho muito importante que esses profissionais estão realizando e estamos com a equipe mais especializada do país que se somou os profissionais gaúchos vieram os profissionais com a principal formação nessa área todos aqui para o Rio Grande do Sul no âmbito ainda da questão de pessoal de recursos humanos para a saúde foi publicada uma nota técnica para o Mais Médicos viabilizando tanto que os profissionais possam atender outros serviços além da atenção primária e saúde assim como considerando aqueles profissionais médicos que não estão conseguindo se deslocar de uma cidade para outra e liberando também para que esses profissionais possam desenvolver suas ações na cidade em que eles têm condições de desenvolver as atividades foi falado muito sobre a questão do envio de medicamentos essa prioridade do Ministério da Saúde tem ocorrido de forma regular e como bem colocado pelo ministro Pimenta não há restrições da Anvisa quanto a essa questão foram enviados estão sendo viabilizados um total de 100 kits de emergência aqui para o estado do Rio Grande do Sul para vocês terem uma ideia no ano passado com todas as situações que ocorreram o número que foi alcançado como bem colocado pelo diretor Márcio foram 108 kits então somente para essa situação são 100 kits de emergência e hoje por exemplo chegou aqui em Porto Alegre 30 mil frascos de insulina e a gente poderia dar uma sequência grande aqui citando são kits com medicamentos que são fundamentais para esse primeiro momento em que os almoxerifados tiveram as inundações em que há uma limitação do uso dessas medicações e com esses 100 kits de emergência são alcançadas 300 mil pessoas pensando inclusive nessa situação de abrigos essas questões que os municípios estão trabalhando uma colocação importante diz respeito à profilaxia de leptospirose e mais uma vez dialogando também com essa questão de informações que estão circulando foi propagado de que haveriam medicamentos que evitariam o desenvolvimento de sintomas de leptospirose para aquela população que teve contato com as enchentes e a gente sabe do grande número de pessoas que estão nesse grupo que temos evidências científicas de que não há um medicamento que evite e portanto não há um medicamento de profilaxia da leptospirose que já identificamos e já orientamos os profissionais de saúde a da importância daquela pessoa com febre com dores no corpo de procurar o serviço de saúde rapidamente e que os profissionais estão treinados para que façam esse atendimento e identificar suspeita de casos de leptospirose ainda no âmbito de medicamentos sendo viabilizada a portaria do farmácia popular que costuma trabalhar com um período de 30 dias de intervalo para dispensar os medicamentos para hipertensão diabetes asma são os medicamentos que são fornecidos gratuitamente através do farmácia popular e nós vamos diminuir essa necessidade de intervalo de 30 dias a possibilidade de dispensar medicamentos sem acompanhar esse intervalo de 30 dias e para finalizar a questão dos recursos como bem colocado desde o primeiro momento pelo presidente Lula a necessidade de recursos para os municípios para as localidades então foi publicada a portaria com 63 milhões de reais para que os municípios mantenham o serviço e principalmente ampliem o horário de atendimento ampliem equipes para realizar os atendimentos necessários para a população da mesma forma foi aberto o sistema do Invest SUS para receber as solicitações de equipamentos reforma e construção de unidades de saúde exatamente para que a gente tenha esse mapeamento das necessidades então essas são algumas das principais ações que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo muito bem senhores e senhoras nós vamos agora abrir as informações antes disso só atualizando para que vocês possam depois buscar detalhes o ministro Silvio Almeida anunciou agora há pouco o restabelecimento da malha aérea emergencial para o Rio Grande do Sul o ministro Silvio Costa anunciou agora há pouco o restabelecimento da malha aérea emergencial para o Rio Grande do Sul a população contará com até 116 voos semanais nessa primeira fase sendo 88 no Rio Grande do Sul e 28 em Santa Catarina nesse primeiro momento serão 53 voos semanais operando nos aeroportos de Caxias do Sul Santo Ângelo Passo Fundo Pelotas Santa Maria Uruguaiana além disso os aeroportos de Florianópolis Chapecó e Jaguaraúna farão parte do plano de apoio à população uma importante notícia de agora há pouco o ministro Silvio Costa anunciando o restabelecimento da malha aérea emergencial para atendimento do estado do Rio Grande do Sul quero só comunicar aos senhores e senhoras que amanhã a nossa coletiva excepcionalmente será o meio-dia com a participação do ministro Lúcio do ministro Alexandre Silveira e dos comandantes da Marinha do Exército da Aeronáutica amanhã a nossa coletiva será o meio-dia palavra está à disposição para perguntas Diego Porto aí 24 horas ministro realizou um vídeo hoje de manhã do prefeito falando 200 mil reais o governador anunciou também que vai construir o estado 19 bilhões o senhor acha muito pouco esse recurso pouco chegar a esse recurso é o valor do bar que não sabe veja bem Diego nós temos mais de 30 municípios que nós já aprovamos os planos de trabalho tem municípios de 2 milhões tem município de 1 milhão então 4 milhões as prefeituras elas tem essa opção se elas quiserem elas podem apresentar um plano de trabalho humanitário e num prazo de menos de 24 horas esse dinheiro é liberado agora aqueles municípios que porventura estão com a sua equipe totalmente envolvida no abrigo não tem condições não tem internet na cidade não conseguem fazer um plano humanitário vão precisar de 2, 3 dias para que elas não precisem esperar nós estamos facilitando o acesso para agora menos de 24 horas a cidade precisa comprar água precisa comprar alimentos precisa combustível e com isso não prejudica o resto do recurso que ela vai receber então isso é um auxílio emergencial para o momento isso foi uma solicitação faz um ofício e no mesmo dia o dinheiro está na conta isso não tem nada a ver com o plano que a prefeitura vai apresentar não existe burocracia nenhuma exatamente essa é a finalidade para que a gente não diga que nenhum município demorou 2 dias olha o município não conseguiu fazer o plano nós estávamos com a prefeitura inundada nós estávamos sem internet nós não conseguimos fazer o pedido não ninguém vai ficar sem dinheiro basta fazer o ofício e pedir que emergencialmente esse recurso esteja lá paralelo a isso as nossas equipes nós temos 3 equipes no Rio Grande do Sul uma instalada uma instalada em Porto Alegre uma instalada em Lajeado outra instalada em Santa Maria para orientar as prefeituras na elaboração dos planos de trabalho com certeza hoje até o final do dia nós temos mais uma leva de municípios já com seus planos aprovados então isso é um complemento àquele recurso que os municípios vão receber deixa eu fazer uma Olha o presidente Lula anunciou medidas que somam 50 bilhões de reais em várias ações do governo federal isso ainda sem contar a renegociação das dívidas que vai ser anunciado ali na segunda-feira e mais os benefícios para a pessoa física que ele fará na terça então os volumes são significativos o que é importante vocês saberem e também ajudarem nesse esclarecimento que aqui a resposta da defesa civil é uma agenda de centenas de agendas do governo federal no Rio Grande do Sul e com os municípios e que a regra geral na lei é a condição do plano de trabalho não é uma licitação não é um projeto é um plano de trabalho no caso do Rio Grande do Sul que a emergência ainda é mais desafiadora nós baixamos uma portaria fazendo essa flexibilização que se o município dá o nome do município aí Farroupilha então Farroupilha ontem digamos que Farroupilha ontem decidiu fazer o plano de trabalho nós temos mais de meio bilhão de reais só para essa ajuda inicial disponível para todos os municípios não é eu que vou dizer quanto é que cada município está precisando o plano é do prefeito quem dá fé ao plano e à necessidade é o prefeito quantas pessoas tem abrigado aquele prefeito cesta básica precisa de água precisa de engenho pessoal precisa botar banheiro químico enfim é ele que dá fé pública se ontem digamos Farroupilha estava com dificuldade de fazer o plano ia levar 24 horas para fazer a nossa portaria diz o seguinte faça um ofício que a gente adianta um dinheiro aqui para o senhor alugar banheiro químico se for essa necessidade quando o senhor terminar o plano aí em 24 horas que a gente pode ajudar se ele for 10 milhões 20 milhões a gente vai fazer quase que aprovação sumária como a gente tem feito aí com a maioria dos municípios você tem uma ideia ontem nós tínhamos aprovado 32 planos hoje 24 horas depois chegamos a 47 os planos começaram a entrar segunda hoje é quinta entrou segunda na quarta nós já tínhamos aprovado 32 planos inclusive do governo do estado inclusive do governo do estado para comprar combustível para as aeronaves a gente já atendeu municípios aqui no Rio Grande do Sul com dezenas de planos no Brasil com dezenas de planos tem que fazer plano fez um plano aplicou o dinheiro aí tem necessidade de mais outro plano faz outro plano o que nós flexibilizamos é dizer você tem pessoas abrigadas aí e o prefeito está dizendo está faltando sexta base que ele ainda não botou o plano para receber o cartão e comprar a sexta básica faça um ofício para a gente que a gente adianta o dinheiro para o senhor comprar a sexta básica é isso na verdade é a primeira vez que nós estamos fazendo isso dada a situação da urgência e emergência e aí transformam isso numa fake news não é justo porque está trabalhando a vida das pessoas que até a altura acabou que a prefeitura nem solicitou a liberação desse dinheiro e nem fez o plano nós vamos ter que botar a gente lá junto com a prefeitura para fazer as duas coisas porque se não faz a parte que é da prefeitura quem sofre comunidade o governo presidente Lula está a ponto para apoiar está com recurso disponível está certo agora nós não podemos passar dinheiro sem as pessoas solicitarem como é que eu vou passar dinheiro para uma prefeitura que quem tem a fé pública da informação é a prefeitura agora a gente facilitou tanto que a prefeitura pode pedir um valor em dinheiro por um ofício enquanto constrói o plano de trabalho a gente ajudando sem problema nenhum ministro só para pedir uma questão o senhor falou algo importante eu sei que o senhor está detalhando os valores da sensação que o valor é menor o senhor falou que somando tudo o que foi para ser destinado pelo governo Lula soma 50 bi salvo engano então se 50 bi atende o que o governador falou inicialmente de 19 ou preenche mais vai ser mais de 50 bi porque ainda não está nessa conta a renegociação da dívida que será tratada com a presença do governador pelo presidente Lula por Simone Tebb por Haddad na segunda-feira não está nessa conta os valores que o presidente Lula vai destinar na terça para as pessoas físicas então está nessa conta aí muitos valores referentes a outras políticas públicas que eu da pouco mencionei aqui que o detalhamento é que pode passar para vocês mas são ações relacionadas as políticas para trabalhadores assalariados beneficiados de programas sociais Estado e municípios empresas e produtores rurais já entra nessa conta só um último detalhe que eu acho que é importante mas ainda bem esse detalhe ele não é menor nós temos quase 70 mil pessoas em abril isso é uma coisa jamais vivida por nós e significa necessidade de quase 150 mil quentinhas para almoço e janta mais o café da manhã no mínimo nós temos mais quase 200 mil pessoas que saíram de casa com a roupa do corpo muitas delas estão indo nos abrigos em busca de comida água nós temos que ter material de higiene material de limpeza o descarte de tudo isso nós precisamos dos insumos para que essa comida seja feita essa comida precisa chegar pronta nesses locais e essa logística toda ela está concentrada se nós pegarmos Porto Alegre Guaíba Eldorado Canoas e as cidades do Vale do Taquari nós vamos encontrar aí praticamente 90% nós temos algumas pessoas em abrigo também em Alvorada nós temos algumas pessoas em abrigo em Cachoeirinha mas então a região metropolitana nesse momento é onde praticamente estão concentrados a grande maioria dos abrigos principalmente os grandes abrigos e esse é um enorme desafio porque um abrigo com 50 pessoas a logística para a produção da comida para o descarte do lixo para a garantia do banheiro para as condições de higiene é uma coisa um abrigo de 1500 pessoas com 200 crianças 300 idosos pet muitos pets dentro dos abrigos é uma logística muito mais complexa e muito mais difícil e é isso que nós estamos nesse momento tendo como foco principal do trabalho na região metropolitana o empresário estadunidense Elon Musk anunciou no seu twitter o interesse de doar mil como ele descreveu unidades da sua distribuição de internet da sua empresa Starlink e aqui o empresário está liberando essa situação e se o presidente Lula já interveniu nós tivemos uma reunião hoje com a internet sul com o ministro Juscelino e do ponto de vista oficial nós não conhecemos essa informação se ela efetivamente ocorrer ela será feita para o governo do estado e com certeza tem todo o nosso apoio toda a ajuda que vier para o Brasil ela é muito bem vinda mas não houve nenhuma formalização na medida que ela for feita ela será feita via governo do estado via defesa civil do estado que é quem coordena todas as operações relativas a esse trabalho que está sendo feito no Rio Grande do Sul o ministro Eduardo Danecó boa tarde senhores passando por locais de abrigo também os pontos de resgate alguns voluntários acabam dando para a nossa equipe o sentimento de que faltam profissionais do governo nessa linha de frente tanto do governo federal quanto do governo estadual eu pergunto se o governo entende que esse efetivo ele é nesse momento efetivo ele é suficiente para a vida das demandas e se há possibilidade de encaminhar mais profissionais para outras etapas que a gente sabe que vem pela frente como por exemplo a limpeza do município obrigado o trabalho do governo federal é um trabalho subsidiário e complementar o governo federal ele atua por demanda quer dizer nós quando nos é solicitada pela defesa civil do município ou pelo estado uma demanda nós trabalhamos no sentido de viabilizá-la socorre com a força nacional do SUS socorre com a defesa civil na medida que forem chegando as solicitações nós vamos trabalhar para atendê-las nós temos hoje cerca de 15 mil homens das forças armadas trabalhando mais mil profissionais só no ministério da justiça força nacional de segurança polícia federal polícia rodoviária federal nós temos mais de 600 pessoas trabalhando no DENIT nós temos mais um contingente de pessoas trabalhando da força nacional do SUS e na medida que as solicitações forem chegando nós vamos nos mobilizar junto com estados e municípios para atendê-las agora todo o nosso trabalho ele é provocado a partir do momento que chega a solicitação tanto da prefeitura quanto do governo do estado é isso senhores é isso mais uma pergunta muito obrigado então gente essa foi a coletiva com ministros que estiveram em Porto Alegre capital do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira eles detalharam novas ações do governo federal em apoio ao estado e nós ficamos por aqui voltamos a qualquer momento com mais informações do Rio Grande do Sul e ações do governo federal você pode nos acompanhar também pelas redes sociais e pela nossa agência de notícias até a próxima